Foi reconhecida a situação de emergência em municípios da Bahia, Minas Gerais e Sergipe por causa da seca. Já cidades do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina tiveram decretada emergência por conta das chuvas. Os municípios que têm reconhecida essa situação ou calamidade pública recebem de forma obrigatória recursos para serem usados na reconstrução das áreas destruídas por desastres e também para socorro, assistência às vítimas e o restabelecimento de serviços essenciais, como o envio de medicamentos e cestas básicas.